O campeonato ainda está muito aberto para a gente. Agora vamos ver se eles confirmam, se realmente eles têm capacidade para fazer essa sua parte. É, deve ser. Se lá na frente, no campeonato, no final, que vai se disputar a possibilidade de a gente estar no Libertadores. Você acredita no título do Palmeiras? Ainda dá para acreditar no título do campeonato brasileiro para o Palmeiras? Hoje é um sonho real para o Libertadores. É do nosso jeito, a gente vibra junto aqui na pele mesmo. Continuo achando que verde é a cor da esperança.